E aí galera beleza sou o Dolors de São Paulo esse aí né que bosta m60 ficou praticamente novo aí com adesivo da pop art esquis já tenho ele há um bom tempo já mas agora ele ficou o novo mudou bastante gostei caramba recomendo aí galera é o bem legal aí